Olá, galera! Eu me chamo Victor e hoje eu vou mostrar como eu fiz essa deepfake aqui do Keanu Reeves. É uma coisa bem simples e bem rápida de fazer, basta você ter uma placa de vídeo boa, tá? Então vamos lá! Pra começar, a gente precisa entender como funciona. Isso aqui é por código, tá? Meu rosto original é esse aqui. Ó, esse aqui é meu rosto original. Prazer, Vitão. Eu vou votar por Keanu Reeves. Pronto, esse é meu rosto da deepfake feito por códigos. Mas agora eu vou explicar como que eu faço isso. Então, vamos voltar pro meu rosto original. Tá! Primeiro passo, a gente precisa baixar um programa chamado DeepFace Live. Ele é do GitHub. Ele é um código aberto onde você pode baixar ele, tá? Então vamos lá! Primeiro passo, a gente entra aqui no site do GitHub, a gente digita DeepFace Live. Aí vai aparecer esse aqui, ó, do Hiperoff, tá? Então esse aqui é o site que você pode... ou pode pôr aqui, ó. GitHub. Barra Hiperoff. Barra DeepFace Live, tá? E aqui são as personalidades que você pode trocar seu rosto, que ele já tem um banco de dados aqui. Pra baixar é bem simples. Basta você vir aqui no Windows 10. Eu uso o Mega, tá? Eu não uso esse aqui porque ele é russo. Eu não confio particularmente. Não conheço muito bem. Eu conheço o Mega. Mas eu vou mostrar uma dica pra vocês, tá? Carregando. Aqui você tem duas versões, ó. 2023 e 2023. Esse é da NVIDIA, esse é o DirectX. Esse é menos de 1GB, então eu vou conseguir baixar gratuitamente. Esse aqui é 2GB. Ele já pede pra você ter uma conta, pagar ou esperar não sei quantas horas pra baixar. Então eu tô usando esse aqui, tá? Bom, vamos pro programa. O programa é esse aqui, ó. DeepFace Live. Vou abrir aqui com vocês. Bom, galera. Então com o programa aberto aqui, ele vem tudo desabilitado. Vamos habilitar tudo, tá? Esse aqui não, porque é pra fazer vídeo ou imagem. Depois eu explico como funciona. Então vamos habilitar a câmera. Vamos habilitar o Face, detector. Aqui vou usar o Volvo, NVIDIA. Aqui vou usar o Face pra alinhar, que é esses trackings aqui. Então vai ser por Point. Face Mask. Aqui, ó. Já tá o Google e NVIDIA. Esse aqui também não vou ligar, porque ele é pra colocar animação na Face, então eu não vou usar. Vou usar esse aqui. E esses três aqui vou ativar, tá? Então com isso ativado, o que acontece? Por que que abriu essa tela aqui? Porque aqui, ó. Eu posso escolher o que que eu coloco pra reproduzir, tá? Então eu vou deixar esse aqui. Vou deixar ele de fundo pra gente poder trabalhar, tá? Então, ó. Eu vou mostrar as principais funções aqui desse programa. O ideal é você fuçar. Fuça bastante. Você tá vendo que aqui, ó. Ele tá 15 FPS, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, é... Aqui a resolução dele tá uma resolução até que ok. Não tá uma resolução nem alta nem baixa. O meu rosto não tá alinhado aqui, tá? Você tá vendo, ó. Que o meu track aqui não tá legal. Ele não tá alinhado. Então eu vou arrumar aqui o meu track. Bom, galera. Então aqui eu vou mostrar as principais funções que tem. Primeiro passo. A resolução tá 7000. Eu vou deixar 720. Pra aumentar um pouco a qualidade. A gente vai reparar aqui no fundo. Aumentei um pouco a qualidade. Vou puxar a câmera um pouquinho mais pra cá pra gente ter uma noção. Então, ó. Aqui eu consigo ver um pouco melhor. Com isso aqui, agora a gente tem que arrumar o tracking, tá vendo? Eu vou mudar aqui o tracking. Vou pôr menos. Tá vendo que vai mexendo, ó. Tá. Outro passo eu vou tirar esse sharp aqui, ó. Vou tirar e vou aumentar a qualidade aqui pra ver qual que eles combinam. Vou diminuir um pouco aqui também pra alinhar com o meu rosto. Se a gente olhar, já tá aparecendo que eu sou o Cano Reads aqui, ó. Mais de longe, né? Porque aí não aparece tantos detalhes. E aqui o tracking ainda não tá legal. Ele tá escapando. Vou aumentar aqui, ó. Pronto. Vou pôr 1.3. E, ó. Aqui tá com qualidade boa. Galera, você tá gostando desse tutorial de deepfake? Antes de eu mostrar as funções finais, eu quero pedir uma pausa pra vocês e olharem o meu curso. O Visual FX 3D. Ele tá com um valor promocional de R$ 47,99. O que eu ensino nesse curso aqui? Photoshop, After Effects, Maya, VFX e CGI, que são efeitos especiais de vídeo. E o curso principal, Realidade Virtual com Animação 3D. Todos esses cursos que vocês olharem aqui, vai estar apenas por R$ 47,99. É uma única compra que você tem direito a todos esses cursos, tá? Então, não deixe de conhecer. Eu vou estar deixando o link aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, tá? Então, voltando para a aula de deepfake. Outra coisa importante desse programa são os atores. Eles estão aqui, tá? Que nem o Keanu Reeves, tem... Vamos ver aqui o... Brian Gresselos. Vamos ver quem que é. Ele vai carregar aqui o modelo. E aí ele vai mudar a minha foto aqui, ó. Tô com a cara original aqui. Assim que carregar, eu já vou mudar aqui o meu modelo, tá bom? Então, vamos ver como que vai ficar. Aí, ó, como que fica aqui, ó. É, até que parece um pouco também. Mas é isso. Você tem que escolher silhuetas parecidas com o seu rosto para poder ter essa... Esse blend legal, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Uma forma rápida e fácil de criar deepfake, tá? É um código aberto. Então, você pode fuçar nesse programa, descobrir novas funções. Tem a função de vídeo que eu não mostrei aqui, mas se vocês estiverem interessados, comentem aí que eu faço um vídeo explicando como que eu faço para usar a versão em vídeo, né? Eu acho que o resultado fica um pouco melhor do que usando a versão de CAM. Mas é isso. Deixe comentários, faça perguntas. Se eu puder ajudar, tô aqui para responder, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê nos próximos tutoriais ou vídeos de vídeo CGI, FX e tudo mais. Então, até mais.